Música Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou, quando muito, por três. E por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale em dois ou três profetas. E os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 26 ao 33. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você, que nos assiste neste momento, e com toda a sua família. Nós estamos retornando para a realização de mais um programa, O Que a Bíblia Diz. Como você sabe, este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E nós queremos agradecer penhoradamente a sua audiência. E dizer que é muito bom ter você como nosso telespectador, como nossa telespectadora. E nós queremos neste momento transmitir a saudação do nosso pastor presidente a você que nos assiste e acompanhada, a saudação do nosso pastor vai acompanhada do Salmo 133 e do seu abraço fraternal a todos vocês que nos honram com a audiência. Deus abençoe a vocês. Seja um agente multiplicador da mensagem transmitida pela Rede Brasil de comunicação. Faça isso convidando agora mesmo seus amigos, através das redes sociais. Você pode divulgar a programação da Rede Brasil para que outras pessoas possam somar-se a nós na proclamação do Reino de Deus. Então vamos multiplicar esta mensagem, fazer com que esta mensagem vá mais distante. Porque em qualquer parte do mundo, onde a pessoa estiver, ela poderá acompanhar através do app Rede Brasil TV. Ela entra lá no... baixa o nosso app, na internet, pela internet, e vai assistir a programação da Rede Brasil no smartphone, no tablet, no computador. Então em qualquer parte do mundo a pessoa pode acompanhar a nossa programação. Pois bem, nós vamos então retomar a nossa reflexão sobre o pentecostalismo. É este o tema que nós estamos abordando, não é? No tema geral que é pentecostalismo, neopentecostalismo e movimento carismático. Ainda estamos no pentecostalismo. E nós estivemos falando no programa anterior sobre o cessacionismo. Nós falamos desde alguns programas anteriores sobre o cessacionismo, que é a doutrina que diz que o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais cessaram quando foi concluído o cânon do Novo Testamento e também quando terminou a Era Apostólica, não é? Mas a gente viu já isso com riqueza de detalhes, que não é bem assim que a Palavra de Deus mostra. E a história mesmo da Igreja ao longo desses dois mil anos. Então nós estamos falando de algo que o próprio Deus considerou indispensável à sua Igreja, que é o poder do Espírito Santo presente na Igreja e através da Igreja, não é? Uma prova incontestável disso, de que esse poder que o Senhor prometeu através do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, e concedeu à Igreja lá no dia de Pentecostes, não é? Ele é necessário para a consecução da tarefa da evangelização e uma prova incontestável disso é que antes da Assunção, da sua Assunção, Jesus determinou, ele não pediu, ele mandou os seus discípulos dizendo Então observe que é uma ordem de Jesus, foi uma ordem de Jesus aos seus discípulos, aqueles primeiros discípulos eles deveriam voltar para Jerusalém e lá ficarem até que do alto fossem revestidos do poder ou seja, que fossem batizados com o Espírito Santo e, portanto, preparados, né? Habilitados para a proclamação do Evangelho. Ora, queridos, os discípulos, como nós sabemos, eles já haviam experimentado a conversão eles já eram cristãos, eles já eram seguidores de Cristo, eles já eram discípulos de Cristo ou alguém questiona isso? Claro que não, claro que eles eram discípulos de Cristo eles já haviam recebido treinamento teórico e também prático sobre a evangelização, não é? Aliás, aquele primeiro grupo de discípulos foi formado no maior seminário teológico de todas as épocas o seminário que tinha como diretor e professor o próprio Jesus Então, eles aprenderam com o mestre dos mestres, com o próprio Jesus E como disse, o aprendizado não ficou apenas no campo teórico eles também foram ensinados na prática, não é? Eles estagiaram, por assim dizer, eles fizeram estágio mais de uma vez Jesus soprou o Espírito sobre eles, enviou eles para que eles fossem pregar o Evangelho anunciar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios e eles voltavam alegres, pelo menos na Bíblia nós vamos encontrar o registro e quando eles retornaram desta missão prática da evangelização desta aula prática, não é? Eles voltaram muito alegres e dizendo a Jesus Olha Jesus, nós pregamos o Evangelho na autoridade do teu Espírito, não é? Porque a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito, não é? E os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos E aí Jesus disse a eles fiquem alegres antes por estarem, ou seja, pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida Então, os discípulos aprenderam com Jesus durante aquele período de três anos e meio aproximadamente Porém, como disse, antes de ir assunto aos céus, Jesus disse Fiquem, ordenou, fiquem em Jerusalém, voltem para lá e fiquem lá Até que do alto sejais revestidos do poder Pois bem, então, antes dessa subida de Jesus Jesus deixa claro aos discípulos que ainda lhes faltava algo Mas que algo era esse? Se eles haviam passado três anos e meio ali naquele curso intensivo com Jesus Que algo era este que faltava? Aí nós vamos lá para Lucas Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 24 e verso 49 E esse texto responde Que algo era esse que faltava aos discípulos? Vamos ver? Lucas 24 e 49 A palavra do Senhor diz assim Ali mostra claramente que era o revestimento de poder Porque Jesus orienta que eles voltem para Jerusalém E lá eles receberiam o cumprimento da promessa Aquele revestimento especial de poder que viria sobre eles Então, queridos, sinceramente Eu não entendo como isso se torna algo difícil de alguém entender Principalmente aqueles nossos irmãos não pentecostais e secessionistas Entenderem isso aí Eu não vejo dificuldade para a gente entender isso lendo a luz das escrituras sagradas Que o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo Os dons espirituais eram exatamente para aparelhar a igreja Para habilitar a igreja Claro, naquele primeiro momento, aqueles primeiros discípulos Mas depois a todos aqueles que crescem no Evangelho e no poder de Deus Então é claro que eles também seriam revestidos de poder Pois bem Na obra, em uma de suas obras, John Ruthven Apresenta, sob as perspectivas histórica, teológica e bíblica De forma magistral Uma refutação dos pressupostos da doutrina cessacionista Defendida por Benjamin Warfield Teólogo calvinista estadunidense Que viveu entre o meado do século XIX e o início do século XX Mais precisamente, de 1851 a 1921 E foi pastor de uma igreja americana não pentecostal Melhor dizendo, antipentecostal Veja, existem os não pentecostais Os não pentecostais são aqueles que são crentes Que são discípulos de Cristo Mas ainda não experimentaram Não vivenciaram o cumprimento da promessa do Pentecostes Em suas vidas E o antipentecostal é aquele cristão Que faz questão De, não só de aceitar para si Mas de defender que o batismo com o Espírito Santo E os dons espirituais ficaram lá na época apostólica E enquanto o cânon do Novo Testamento era fechado Quando foi fechado Quando terminou a Era dos Apóstolos Então terminou o batismo com o Espírito Santo Terminou a manifestação dos dons espirituais Estes não são não pentecostais Eles são antipentecostais Porque eles vão contra uma doutrina bíblica Então essas pessoas denominadas antipentecostais Elas agem dessa forma Elas não somente não são pentecostais Mas elas pregam contra o pentecostalismo Infelizmente Não são poucas Hoje, graças a Deus Esse número tem diminuído Porque algumas pessoas Membros de igrejas não pentecostais Também conhecidas como igrejas tradicionais Têm lido a Bíblia E agora com o advento da internet Das redes sociais Então a mensagem pentecostal Ela tem sido divulgada Com muita veemência Através desses meios É claro Que a gente vai ter que Fazer aqui uma seleção Daquilo que é genuinamente pentecostal E daquilo que é apenas Um movimento completamente fora Do padrão bíblico Do pentecostalismo Porque nem tudo que está lá na internet Como sendo pentecostal É pentecostalismo genuíno Tem muito movimento Muita coisa que não convém E isso muitas vezes Como eu já falei aqui Confunde mais Do que orienta as pessoas Mas O pentecostalismo Tem sido sim Divulgado através da internet E muita gente Tem conhecido Tem crido E tem recebido O batismo com o Espírito Santo Nós vamos fazer uma pausa rápida E daqui a pouquinho Nós retomaremos a nossa reflexão Não saia daí Maravilha Já estamos de volta Com o seu programa O que a Bíblia diz Este é o programa De apologética Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco A você que chegou agora Que ligou a sua TV agora Ou que acessou através do nosso app Rede Brasil TV Ou mesmo no seu computador Nós queremos dar as boas-vindas A você Você é bem-vindo A Rede Brasil De comunicação E eu quero Mais uma vez Transmitir A saudação Do nosso pastor Presidente Saudação que vai acompanhado Do seu abraço Fraternal E do Salmo 133 É bom ter você conosco Não é? É bom saber que você tem Honrado Priorizado A programação Da Rede Brasil De comunicação E o nosso pastor Presidente Pastor Ailton Tem orientado Toda a equipe Desde a Superintendência Da Rede Brasil Até as pessoas Que trabalham Os produtores Pessoal da redação Do jornalismo Os apresentadores Os cinegrafistas Todos O nosso pastor Tem orientado Para que a gente Possa se esforçar Para dar o melhor Para o nosso telespectador Amém? Então é isso que a gente Tem procurado fazer Não é? O programa Quando vai ao ar Você está aí Sentado na sua sala Ou mesmo no trabalho No escritório Em algum lugar Você está aí Assistindo a programação E o programa Está sendo transmitido Mas antes Dessa transmissão Existe todo um Um trabalho Que é feito Por trás Desta produção Do programa Exatamente para Atender Melhor O nosso telespectador Creia nisso A igreja Assembleia de Deus Em Pernambuco É uma igreja Preocupada Em dar o melhor O melhor Da mensagem A mensagem Genuína Não é? Por isso que a Rede Brasil Ela tem Compromisso com Jesus Compromisso com a verdade De pregar a palavra de Deus Então é um programa Para a família É um programa Que você pode chamar Toda a família Desde os recém-nascidos Até os nossos queridos Irmãos do Proate Ou seja Daqueles que estão Lá já na terceira idade Que é também chamada De idade boa Ou a boa idade Ou a melhor idade Não sei Então a programação Ela atende A expectativa de todos De todos E a gente sabe De pessoas que Ligam a televisão De manhã Na Rede Brasil E só desligam de noite Na hora de dormir Porque sempre que Tem oportunidade Mesmo a irmã Lá na cozinha Fazendo o seu A sua refeição Preparando a refeição Da família Ela está ali Às vezes tem uma TV Lá na Na parede da cozinha Ela está ali ouvindo E de vez em quando Dá uma olhada Assistindo a programação Da Rede Brasil Deus abençoe a você Que nos assiste Que nos honra Com a sua audiência Em nome de Jesus Queridos Nós vamos voltar A nossa reflexão Sobre pentecostalismo Estávamos falando Sobre o pastor Warfield Que é considerado Por Ruttwein Como um defensor Evangelico Moderno Da tradição Sessacionista Só para Sintonizar Talvez Você não acompanhou Os demais programas O cessacionismo É a doutrina Que ensina Que o batismo Com o Espírito Santo A manifestação Dos dons espirituais Ficaram restritos A era apostólica Mais precisamente Até enquanto O cânon Do novo testamento Não fora Concluído Depois disso Não há mais Matismo com o Espírito Santo Não há mais Dões espirituais É o que pregam Os cessacionistas Dos quais Warfield É um representante E aí Ruttwein Nos informa Que o Warfield Foi Em sua Labuta Teológica Como professor De teologia Um ferrenho Defensor Da forma Calvinista Mais ortodoxa De se entender As escrituras E cita também Que este teólogo Warfield Não usou Parcimônia Em defender Ao seu modo A inspiração divina E a inerrância Das escrituras Contra A onda De liberalismo Teológico Então a gente Observa Que mesmo Essas pessoas Que falham Por exemplo Na interpretação De um texto De uma passagem De uma doutrina bíblica Elas podem acertar Em outra Elas podem ter Um posicionamento Firme Contra Algumas heresias Isso não significa Dizer que A pessoa não possa Errar Nesta ou naquela Interpretação Porque No afã De defender As escrituras Dos ataques Dos inimigos Isso mesmo Inclusive Do liberalismo Teológico O Arfield Entra na contramão Da essência Do evangelho De Cristo Observe Ele tinha até Boas intenções Ele queria Defender O evangelho De Cristo Do liberalismo Teológico Mas Quando Sob o pretexto De defender A fé cristã Se lança Numa cruzada Contra A ocorrência De milagres Na atualidade Por conseguinte O Arfield Não seja Por assim dizer O criador Do cessacionismo Como veremos Inclusive Mais adiante Ele tornou-se Um dos principais Representantes Doutrina Doutrina Na modernidade De acordo Com Routwein As principais Premissas Do cessacionismo De Warfield São três Quais são elas? Vamos ver? Primeiro O papel essencial Dos dons Miraculosos É credenciar A verdadeira Doutrina Ou os seus Portadores Então Queridos Prestem bem atenção Nisso aqui O que a gente Observa aqui? A gente observa Que o Arfield Coloca em sua Análise Como sendo O papel Essencial Dos dons Credenciar O evangelho Mas queridos Isso não tem Absolutamente Nenhum sentido Nenhum discípulo De Cristo Me refiro aos apóstolos E aqueles que vieram Imediatamente Depois deles Nenhum discípulo De Cristo E até mesmo Nós atualmente Que realmente Entenda O que significa O evangelho De Cristo E a manifestação Dos dons espirituais Vai concordar Com essa premissa De Warfield Eu posso dizer Com toda convicção Que as manifestações Dos dons espirituais Prestem bem atenção Não credenciam O evangelho Apenas Expressam-no O apóstolo Paulo Escrevendo aos romanos Diz o seguinte Porque não me envergonho Do evangelho De Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Romanos Capítulo 1 E verso 16 Então o evangelho De Cristo É o poder De Deus O poder De Deus É manifestado Através da pregação Do evangelho De Cristo É por isso Queridos Que Jesus disse Aos discípulos Fiquem em Jerusalém Vocês passaram Três anos e meio Aprendendo No discipulado Não é? Vocês tiveram Aulas teóricas Aulas práticas Vocês viram de perto Enquanto eu ensinava Enquanto eu ministrava Mas vocês precisam Ficar lá em Jerusalém Voltem pra lá Porque o evangelho É poder E vocês precisam Estar em sintonia Com este poder E aí vocês Fiquem lá Até que do alto Vocês sejam Revestidos Do poder Esta foi a ordem De Jesus Então o evangelho De Cristo Proclamado Por meio da igreja Queridos Manifesta O poder De Deus Aos homens E este poder É demonstrado Através Dos atos Miraculosos E esses atos Miraculosos São realizados Pela manifestação Dos dons Espirituais Vamos ver É só ler a Bíblia Queridos Vamos ler Vamos ver o que Paulo diz Sobre isso Escrevendo aos Coríntios Capítulo 1 Versos 2 Ou seja Capítulo 1 Melhor dizendo Primeira de Coríntios Capítulo 2 Versos 4 e 5 Lá nós encontramos A seguinte Revelação Paulo diz assim A minha palavra E a minha pregação Não consistiram em palavras Persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração De espírito E de poder Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria dos homens Mas no poder De Deus Ou seja Queridos O que Paulo está dizendo Nesse texto É que a pregação Do evangelho De Cristo É mais do que Simples Blá 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 É mais do que Simples discurso Retórica Na verdade Os homens Se encontram Profundamente Estenuados Cansados Desses discursos Recheados De filosofia De teologia especulativa Que nada Produzem A não ser Dúvidas E confusão É claro Que o pregador Precisa ter Equilíbrio Em transmitir A sua mensagem É para isso Que existe Uma disciplina No seminário Todos aqueles Que passaram Pelo seminário De teologia Sabem disso Que eu vou falar Agora Que é a homilética Você precisa ter Um certo equilíbrio Para pregar o evangelho Mas aquela coisa De ficar engessado Em cima do púlpito Tem muito pregador Que não derrama Uma gota de suor Porque ele simplesmente Não se mexe Ele fica ali Parece que está Fica estático Parece que está Como uma estátua E fica ali Movimenta as mãos Assim levemente E fica com aquele discurso Boa parte do discurso Muitas vezes lido Lido Completamente lido E as pessoas querendo O evangelho de poder O evangelho de poder E não o discurso humano O discurso filosófico O blá 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 As pessoas estão cansadas Estenuadas disso Querem a mensagem Pentecostal Olha queridos Depois que o crente Ele tem contato Com a mensagem Pentecostal Eu contei uma experiência Aqui Num programa passado Sobre um irmão Que era de uma igreja Não Uma igreja tradicional Não pentecostal E foi visitar A igreja pentecostal E ele então Resolveu ficar Na igreja pentecostal Ele disse a mim Pastor Olha É que Na igreja Ele dizia Com essas palavras Na sua igreja Que na verdade Não é a minha igreja Mas é a igreja Onde eu sirvo a Jesus Na sua igreja Quando a gente está Ouvindo a mensagem A gente sente assim Algo diferente Um calor No coração E a gente sente vontade De glorificar Digo É porque A nossa igreja Crê na atualidade Da manifestação Dos dons espirituais Do batismo Com o Espírito Santo E a nossa igreja Ministra A mensagem Pentecostal Pois bem Queridos Como estávamos Dizendo Os homens Carecem De ouvir A pregação Do verdadeiro Evangelho De Cristo E esse Evangelho É demonstrado Pela manifestação Do Espírito E do poder De Deus O Evangelho De Cristo Ele não se separa Do poder Eles estão unidos Nós lemos um texto aqui Que Paulo menciona Escrevendo aos Romanos Que é o poder O Evangelho É o poder de Deus Não é? E aí a pregação Sem A manifestação Do poder de Deus Não passa De discurso Vazio De sabedoria humana Desprovido Da graça De Deus E portanto Nada acrescentam Aos corações Sequiosos Por Deus Não é? Anelantes Por Deus Como diz o salmista A minha alma Anela por ti Como servo Brahma Pela corrente Das águas Então o coração Do homem Sobretudo o coração Do crente Da pessoa convertida A Cristo Que é mais do que Discurso Não é? Discurso a gente escuta Lá na Na banca Da universidade Discurso a gente escuta Lá no Quem assiste O programa eleitoral Enfim Na igreja De Cristo O que a gente precisa É a mensagem Ungida A mensagem Pentecostal E infelizmente Como a gente sabe Esses discursos Esses muitos discursos E tem conseguido Persuadir A muitas pessoas Não é? Essa é a razão Por que tantos cristãos Vivem Uma verdadeira Anorexia Espiritual Anorexia Você sabe Que é aquela Ou seja É aquela doença Que faz com que a pessoa É um distúrbio alimentar Na verdade Que impede Que a pessoa Se alimente Corretamente E que mesmo estando Com desnutrição Severa Provocada por falta De alimentação Adequada Considera-se Gorda Né? Então resta Somente Essa pessoa Muitas vezes A pele Cobrindo os ossos Mas mesmo assim A pessoa Se acha Gorda Pois bem queridos Nós vamos concluir O programa por hoje Esperamos em Deus Que no próximo programa A gente possa Continuar com este assunto Se você Está gostando do assunto Então esteja conosco No próximo programa Porque daremos continuidade Ao tema A nossa oração É que a bênção de Deus Continue sobre a sua vida Hoje E sempre Amém